Depois que você vai ficar sem esse merda da cabeça, você vê quando? Não dou a mão, não dou a mão, não dou a mão. Olha o pau quebrando, paeta, porra! E aí, galera? Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Vi Pâmela e eu sou a Vinheta. Gente, eu tenho que ficar assim, ó. Ah, tá. Pâmela, se quiser fica assim. Mas ainda não adianta. Gente, no vídeo de hoje, eu e a Tati Nunes. Vamos trolar a galera com o que mais a gente mais gosta de fazer, né? Gente, meu Deus, eu amo. Que a gente gosta de brigar. De um braço também. Eu não tô entendendo. É, meu anjo, eu tô entendendo com a sua altura. Num dia eu fico com o tapatinho. A gente vai brigar na frente de geral, entendeu? E o motivo vai ser a Marina. Tá importante, Marina, né? Sim, tá muito importante. Eu vou começar a brigar e falar que elas estão muito grudadas. Primeiro, ela vai chegar lá e vai ficar grudada com a Marina. Sim. Aí eu já vou chegar e vou começar a quebrar o pau. A surtar. Quebrar o pau. O que a fórmula sabe fazer de melhor, né? Sim. E aí vai ser nesse vídeo, gente. Deixa na frente de like. Já se inscreve no canal. O que que foi? Quero deixar uma dentro aqui. Uma fora. Não puxa meu cabelo, entendeu? Gira sua mão do meu cabelo. Porque, ó... Meu cabelo tá caindo, é sério. Ai, se puxar vai cair. Vai ser lindo. Mas enfim. Então é isso, gente. Já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. A gente vai posicionar a câmera ali. Tá todo mundo na sala. Tem que dar um jeito de posicionar. Sem ninguém ver. E vamos lá. Partiu. É sério. É sério. Já tá aqui. Tem que jogar? Eu quero. Ele é muito... Ele é muito encargado de suco. Tá, vai. Não. Tá. Como é que joga? Ele é o Zippers. Zippers? Tipo isso? A bola. Tô nome agora? Ah, eles são dois. Eles são dois. Eles são dois. Me ensina, meu marido. Como é que era? Jogando mais uma aqui. Ah, você... A Tati, você chama pra jogar. Aí você não chama, né? Mas eu não consigo chegar lá. Não, né? Por que? Acabei de chegar aqui. Calma aí. Nossa, vai assim? Vai assim. Boa? Não, amiga. Não tá certo. Aí você não, né? Você tá ali. A Tati é pulando. Vai pulando. Que isso? Que isso, né? Que isso, né? Que isso, né? E você sabe já da pergunta? É mais fácil. Que isso, né? É ainda mais fácil. E você vai, amiga? Que dá pra frente aí. Ó, dá pra frente. Ela vai assim. Não conforte nem tão fraco. Qual cor? Na... Na... A unha. Nossa senhora. Quase. Quase. Aí não vem, né? Qual? A bola só acertou. Vem aqui, tá? Fechou a segunda. É, eu vou tacar todas. Gente, mas a disputa é essa aqui. Não, porque assim, vocês duas já estão muito grudadinhas, né? Então, ninguém deve estar acontecendo. Menina, mano. Mano, eu estou sofrendo. Não, não doce. Não é certa. Mas você vai simular só de sonsa, né? Sua cena por... Você sempre se faz de sonsa, né, Tati? Claro. Não estou entendendo. Eu soube. Eu não estou entendendo. Não sei. O que você entende? Não entende. Entenda segundo conta. O que é isso, amiga? Você fica brava? Não. Não, eu não quero entrar, porque vocês não me cobraram nem isso. Tá olhando o que? Gente, eu não tô entendendo vocês, não. Do nada é uma treta. Eu não tenho dúvida se a Mariana gosta de ficar comigo, a gente... Bateu a química. Ah, bateu a química. Nossa, é. E eu te agradeço por me apresentar ela. Que é uma amizade que eu vou levar pra vida, né Mariana? Eu não sei se eu fico feliz aqui no tweet. Eu tô nervosa. Mas eu não te vi. O que você tá fazendo? Eu, hein? Vou dar uma vez na minha cara. É sério? Você tá me dando sério mesmo? Calma, tá aqui. Do nada, velho. Qual foi? Eu não sei. As duas estão tentando aqui. Ixi. Eu não tenho culpa, cara. Mas ele tá no quarto de quem? Você? Eu não sei. Olha lá. A Mariana não entende, cara. Ai, meu Deus. Gente, eu não tava falando dessa vida. Eu tinha que te vender, né? É, porque você... Eu não mesmo. Sonsa desse jeito. Sonsa? É. Eu sou de Sonsa. É porque você é. Não é porque você é. É porque você é, mas é. Eu sou de Sonsa. É leve. Eu tenho que ser. Eu tenho que ser mexendo na sua casa só. É porque a gente chega em gravar. Eu sinto que vai para nós, pois estamos para falar. Hum? E vai fazer o que? É sério, tá? É sério, cara? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Qual a outra briga aí, mano? Você vai ficar bolada, cara? Você que soltou do nada, cara, bota aqui. Vai começar aí. Não, eu quero que você explique o que está acontecendo. Oi, o que não vai acontecer? Não chega. Eu chego perto de você, eu chego. Não sei se é sério. Não, não, não. Você chama a mina pra cá e quer ficar brigando com ela? Ela é soltada, essa garota. Agora você faz uma ideia, então é isso. Tá, essa é a minha cara, né? Resolve comigo. Então defende ela. Não, você não está defendendo ela, não? Eu estou a favor da paz. Nossa, você é sempre a favor da paz, né? Eu acho incrível isso. Resolve comigo. A bonita quer crescer. Gente, cadê? Me solta. Me solta, por favor, me solta. Surtada? Meu Deus! O que é isso? Não, quer brigar, deixa eu se matar, então. Mano, mano, o que? Agora você está provocando. Eu sei o que procurou. Depois que você ficar sem esse merda na cabeça, você não levanta. Toma a mão. Toma a mão. Toma a mão. Jesus, o que é isso? Vem, vem. Mano, mano. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Ela não quer resolver assim? Caraca, vocês são amigos. O que está acontecendo? Do nada, vocês estavam de boa. Então, agora há pouco, começa a ver. Não, é sério. Eu estou achando que é brincadeira ainda. Não é possível. Caraca. Meu, as duas, as duas. Estava agora no banheiro conversando de boa. Saiu de lá. Olha, as duas estão confrontando. Parece que ela tem 10 anos, está vendo, né? Tem que envolver todo mundo. Você tem problema conversando comigo. Então, tem tela, né? Então, deixa... Caraca, tu não. Ela é da minha vida. Você derava ela, mas agora... Aí vai ficar brincando lá. Não quero mais ela. Não quero mais ela. Não, né? Não estresse. Tá. Não quero conversar com ela. Não, não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Conversar o quê, cara? Caraca, vocês estavam acompanhando aqui. Está todo mundo defendendo a solça agora? Que merda! Que merda! Que merda comigo, né? Eu chego. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Eu cansei. Eu cansei. Solta. Solta o cabelo da menina. Eu cansei. Eu cansei. Tá? Você vai ficar ficando de solça, vocês se fazem. Agora, não fica colocando a solça. Não, porque você não sabe o que eu tenho. Mano. Mano. Meu Deus do céu. Caraca, mano. Qual o problema de vocês, né? Mano, o que aconteceu? Pelo amor de Deus. Qual foi o estampinho? Não, tá. Bada aí, Nath. Calma. Fala pela estampinha. Não, cara. Deixa eu começar a cagar mais. Não, mas vocês não estão conversando, cara. Mas eu estou conversando aqui. Mano, do nada. Qual é o problema? Você? Eu? Você é uma problema. É. Por quê? Por que sim? Por quê? Você é de sim. Por quê? Por que? Por que beijar? Por que beijar? Que isso? Para de ser solça. Olha o toro meu. As duas é solça. Olha esse toro fraco. Eu olhei. O velho. Eu não ligava. Ninguém tava ligando. Ninguém tava ligando. Ninguém tava ligando. Assistiu o personagem da minha casa. Tá fazendo a espalhação. Nossa. Ninguém ligou. Eles ficar carinhando. Vamos fazer o personagem. Ninguém ligou. Ninguém ligou. Ninguém se parou. Vocês passam uma cara que a outra carinha cinco vezes. Não. Eles assistiram. Assistiram super. Gente. Gente. Vocês estavam discutindo. Depois vocês foram com uma porrada. Gente. Como era isso? Véi. De verdade. Eu e a Tati caindo no pau ali. Nossa. Ficou estranho isso, né? Mas a gente caindo ali na porrada. E ninguém nem aí. Esses homens tudo... Meu Deus do céu. Eles estavam no início assistindo. Você viu, né? Marina tava a única parecida. É. A cara dela. Eu tô suando. Nossa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? A gente tem que trolar eles. Pois é. Numa briga. Mas nem ligaram muito pra gente. Foi entreterimento pra eles. Entendeu? Não estão mais querendo levar a gente a sério, eu acho. Não estão. Acho que não estão. Eu acho que já deu nosso tempo, né? Já deu. Já deu. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, pelo menos deixa o like, né? Só deixa o like, gente. Se inscreve no canal. É isso. Não. Sou o C. Aê. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.